FANTÁSTICO DE VOLTA CANAL FIFATRADE CHANNEL MAIS UM VÍDEO PARA VOCÊS FIFA UTH MADE TEAM FIFA 20 NA ÁREA PESSOAL IMPOSSÍVEL 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 VOCÊ NÃO LUCRAR NESTE VÍDEO AQUI É UM NÃO DIGO NEM COMBO É MUITA DICA PAULO ZEIRO ME MANDANDO MENSAGEM SEJA BEM-VINDO EU JÁ RESPONDO AÍ VOCÊS SABEM QUE EU PROCURA RESPONDER TODO MUNDO AQUI QUE ME MANDA MENSAGEM AQUI NEM QUE SEJA UM OI O UM DEDINHO NÉ UM POSITIVO NÉ MAS EU RESPONDO PESSOAL Ó OLHA SÓ TEM LISTAS E MAIS LISTAS Ó TEM UM CADERNO NA VERDADE AQUI ENTÃO TODO MUNDO VAI LUCAR AQUI O QUE EU VOU FALAR O QUE EU TOU PEGANDO AQUI AINDA DE INVESTIMENTO O MERCADO TÁ LÁ EMBAIXO AINDA NÉ MAS O QUE EU TOU PENSANDO QUAL QUE É O MEU RACIOCÍNIO ESSES ITENS AQUI Ó LEXE ABRI ALI ESSES ITENS AQUI EU TOU ACHANDO MUITO BARATO NUNCA ESTEVE ABAIXO O NORMAL NUNCA ESTEVE ABAIXO DE OITO E QUIENTOS POR ALI TÁ SEMPRE ACIMA DE OITO E QUIENTOS E AINTE ENCONTRA AQUI POR SINCO SEIS E SETE SENHOS AINDA TOU PEGANDO CARO SEIS E SETE SENHOS AINDA TÁ CARO MAS SE NÓS FORMOS VENDER LÁ NA FRENTE POR NOVE QUE É O MEU PENSAMENTO NEM QUE SEJA UMA DUAS TRES SEMANAS NÃO SEI VAI DEPENDENDER DO MERCADO ALI EU QUERO VENDER O QUANTO ANTES TÁ SE O MERCADO SUBIR ATÉ PORQUE EU TOU COMPRANDO SINCO OITOSENTOS SINCO OITOSENTOS SINCO OITOSENTOS ATÉ UM SETE MIL É TÉ SEIS OITOSENTOS SETE MIL NO MÁXIMO ALI SETE MIL NEM TOU PEGANDO MAIS TOU PEGANDO ALI ATÉ SEIS E QUINHENTOS SINCO MIL ALI E DUZENTOS POR ALI OK? ESSAS DUAS CARTINHAS QUE É DA SELEÇÃO NA SEMANA DEPOIS NÃO VAI SAIR MAIS PACK DELAS ELAS NÃO VÃO MAIS SAIR EM PACK ENTÃO É O MOMENTO DE AGENÇAR A LUCRAR PORQUE A NECESSIDADE DESSAS CARTAS É PRINCIPALMENTE NÃO VAMOS COLOCAR ASSIM NA TRANSFERÊNCIA DE COINS OK? ENTÃO 5 E 600 BELEZA? SE NÓS FORMOS ANALISAR AQUI VAMOS VER NÃO 7 NÃO TÁ VENDO ESSES LANCES ESSES LANCES TODOS EU TÔ DANDO 5 E 100 ACHO QUE PASSOU TÉ UM LÁ NÉ 5 E 800 EU NÃO VOU DAR NÃO MAS 5 E 100 É UMA BOA ATÉ UNS 5 E 300 ALI É UMA BOA DÁ TÁ QUE MAIS VAMOS VER SE TEM MAIS AQUI VAMOS DAR UMA UMA OLHADA É SEMPRE MUITO BOM PESSOAL ESSA CARTA OK? E ESSA DAQUI AS DUAS DA SELEÇÃO DESTA SEMANA 5 E 200 PODE VER QUE É UM PONTO A MAIS DE OVERAL EM COMPARAÇÃO ANTERIOR TÁ ESTOURAMOS SÓ DE PEGAR ESSAS CARTAS E TEM ESSA DAQUI TÁ PEGANDO AÍ 750 BELEZA NO LANCE ALI PRÁSICAMENTE LANCE VIRGEM ALI NÉ 750 700 ALI Ó VAMOS VER COMO É QUE LA TÁ AGORA Ó 800 AQUI EU VOU DAR ENVOU DAR ESSE LANCE AQUI PRA QUEM QUER INVESTIR É UMA BOA TÁ TEM UMA LISTA DE 8.3 8.4 ALI É UMA BOA PEGAR É E ELA JÁ ESTAVA HOJE ELA BATEU 1400 ESTA CARTA TÃO ATÉ TIRANDO LÁ OS LANCE MES LÁ Ó MAS É UMA BOA TÁ EU TÔ DANDO LANCES SÓ PRA CÊS VERS SÓ PRA CÊS VERS NÉ SÓ PRA ILUSTRAR AQUI ENTÃO PEGUEI ESSAS AQUI E TEM UM LADO RUIM DISS NÉ AQUI SÓ COM PORTA 50 NO VISUAL NÉ MAS TEM MUITO MAIS ALI E TEM CARTAS QUE EU COMPREI QUE EU JÁ QUERIA LANÇAR NO MERCADO E EU NÃO TÔ CONSEGUINDO NÉ PORQUE ESTÁ ESCONDIDO LÁ ENTÃO VOU VER SE EU LIBERO AQUI E JÁ LANÇO ALGUMAS Ó HOJE MESMO A TARDE BATEU 1400 ESCAMP Ó LEGAL PEGANDO AÍ 750 E JÁ LANÇANDO 1400 TÁ ÓTIMO SE TIVER 1200 AGORA EU JÁ LANÇO AQUELAS MINHAS LÁ LEGAL NÃO QUERO FICAR COM MUITA TARTA LÁ É SÓ PRA ILUSTRAR A VOCÊS QUE DA PRA VOCÊS FAZENDO COM VÁRIOS ITENS ALI BELEZA Ó EU CÊS VIRAM QUE EU TÔ PEGANDO ATÉ UNS 6 6800 ALI Máximo 7 ALI FALANDO NÉ E JÁ TÔ LANÇANDO NÃO TÔ FICANDO GUARDANDO TÔ GUARDANDO LÁ E DEIXANDO NÃO TÁ EU TENHO Lançado AQUI PELO MENOS UNS 15 20 AQUI EU TENHO Lançado AQUI E TEM VENDIDO Ó Tá O PESSOAL NÃO SEI PORQUE TEM COMPRADO E ATÉ Ó LANÇA ATÉ O PREÇO QUE EU QUERO MESMO Ó 9400 9300 Tá vendo Ó 9300 Foi agora Uma hora Ó 9300 Esse aqui agora Ó 9000 9200 Ou seja Tudo acima de 9 Então eu já tô no lucro Se eu comprei por 6 Eu já tô no lucro Mas a maioria eu tô pegando 5200 A 5 e pouco Beleza Eu tô falando desse item aqui Tô focando muito nesse item Mas é que por cada É Cada qual aí Vai fazer Se quiser Viu pessoal CAUTELA SEMPRE Por que que eu tô batendo a tecla Nisso aqui Quem sabe que Se nós formos pesquisar Aqui essas cartas Prateadas Deixa eu ver Essas aqui eu peguei um pouquinho caro Deixa eu ver Opa 800 Beleza Vencia Menos de 900 Ali Tá bom Tá Porto legal Deixa eu dar uma olhada aqui Tá vendo isso aqui É um exemplo Ela não tá abaixo de 9 Não tem Acho que nem abaixo de 10 Não tem Tá vendo Chega um momento Que só tem 3 4 Pessoal em final de semana É aí que eu vou tentar lucrar Com as minhas Que eu comprei esta semana Tá Eu não digo que eu tô Vou lucrar amanhã Ou depois Não Mas eu tô dando uma segurada E lançando 20 Seguro algumas E lanço 20 Conforme eu for vendendo Igual eu vendi algumas ali Umas 5 ou 6 Eu devo ter vendido delas Eu já libero aqui Eu já libero aqui O mercado E já lanço mais Legal O que mais eu tenho vendido aqui Bom aqui vocês viram né Aqui comprado lá igual Ahn Óh Essa aqui Carta de ontem No vídeo anterior né Quem viu ali Ali tal Traure Vou falar um pouco Desse item Neste vídeo aqui Tá O vídeo pode ficar um pouquinho Extenso Mas vou falar desse item aqui E mais uma lista aqui Uns 30 ou 40 itens Vou falar tudo nesse vídeo Então Se ficar extenso Pessoal É Paciência Tá Mas Vão pegando Vão assistindo Pra vocês aprenderem Aí Logicamente Que 70% Deste vídeo aqui 70 75% De conteúdo Aqui que eu vou mostrar Pra quem tem Um pouco mais de experiência No trade Tá Mas quem tá começando Consegue fazer Muito fácil Também É só acompanhar Com atenção Sem pular Legal Óh Que eu não vou colocar Nem os itens na descrição Que eu não tenho nem tempo Pra isso Tranquilos Então Atenção ali óh É E é mais uma base Pra vocês Tá Pra vocês terem Mais uma base De trade Aí Aqui são managers Então Não estão saindo muito Como os jogadores Nos packs Mas tem Uma boa saída aqui Como eles não estão saindo Tanto Ele é bom Pra trade Tá Porém 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 Como ele não tá saindo O item Tende a ter o valor Aumentado Então Os managers Estão com os valores Bem Acima Do Do Normal Eu vou mostrar Aqui Eu devo Lembrei Agora Que eu devo Ter alguma Captura Aqui Realizada Ainda Vamos ver Aqui Quando foi Acho que foi Até lance De manager Vamos dar Uma Uma olhada Aqui Espero que não demore A abrir ali Enquanto roda Pessoal Like Tá Vamos dar Uma fortalecida No like Aí Legal Valeu Pessoal Show De bola Show De bola Aqui Já temos Um Aqui Vamos ver Por quanto Eu peguei Foi lance 600 Venci No lance Expirou 600 E já vendemos É aquele que eu estou mostrando Que eu já vendi Tem outro Tem outro Aqui Deixa eu dar uma olhada Agora é clipe Deixa eu dar uma olhada Nesse clipe Aqui Ele está top Focando nos managers Por enquanto Estou dando uma pincelada Em tudo Que nós podemos fazer Aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha lá Está 4 mil 4 mil Ele estava 4 mil Ali Legal Vamos ver por quanto Eu vou pegar 3,800 3,900 4 mil Ali Acima de 4 Bom Beleza Passamos de todos Os managers Holanda Esqueci de falar Holanda Pegamos 350 Legal Show de 350 Para vender Bem caro Vamos dar uma olhada Por quanto Vendemos Aqui 3,700 Ele E aqui 3,700 Ok E mais Esse aqui Show de bola Tem uns comprado Está escondido Mas já está comprado Também Para vender Então eu vou liberar Aqui Eu já posso até liberar Aqui Vocês já viram Legal Vamos dar uma olhada Ali Por enquanto Nada vendido Eu nem vou jogar Esses que eu venci Aqui Vou lá Só para vocês terem uma ideia Vou no manager Aqui Bem facinho Aqui não mexe Qualidade Deixa como está Prata, ouro, bronze Holanda Prata, ouro, bronze Qualquer um deles Vamos baixar Vamos ver se mil tem Mil não tem Dois mil Não tem Vamos ver Estava três mil Agora há pouco É isso mesmo Acabou de sair Três mil Vamos subir um pouquinho Três e quinhentos Vai Três e quinhentos Só tem um de três Só um de três Vamos dar uma olhada Nos lances Como é que estão Os lances aqui Três mil Vamos aqui Dois oitocentos Só tem um Eita Então é o seguinte Então aqui O que nós vamos fazer Três mil Dois não tem Três mil Ou a gente vai ficar aqui Só no X e B X e B atualizando o mercado Qualquer manager Que aparecer aqui Abaixo de três Com uma certa margem De lucro Ou seja Mil e quinhentos Compraria Compraria Messi Spinner Valeu mano Te respondi aqui Já respondo mais Essa pergunta aqui Vamos lá X e B X e B Aqui eu estou atualizando No mercado Vira e mexe Cai Trezentos e cinquenta Quinhentos Setecentos e cinquenta Trezentos e cinquenta Cai demais Vocês viram né Vocês viram que eu mostrei aqui Trezentos e cinquenta Comprou Vendeu Três mil Venderia Cinquenta e seis minutos Cara Venderia Independente do De qual seja Lógico Vai cair um ouro aqui Deve estar uns cinco mil Aí vocês vão Sempre analisar No seu mercado No horário Que você estiver fazendo Ok Bom Esse é um Aí você tem aqui Pode colocar Ouro Vai no Brasil Aqui vai Brasil Manager também Quanto que ele está Três mil Três e quinhentos Vamos ver aqui O Tuca Ferretti Tá Ouro Vamos lá Olha Ele está Três e novecentos Só tem um Três e oitocentos Acabou de sair Ó Quatro mil Você tem uma ideia Normal Ele é Normal ele é abaixo de dois Desculpa Abaixo de três Tá Ó Quatro e cem Será Vamos baixar dois Só duzentos Tá Olha só Em quatro e duzentos Venderia Quatro e duzentos Quatro mil E aí Ficar só na pesquisa Vocês viram que eu vendi um Compramos bem barato Deve ter outro lá Pra vender lá Tô doido pra liberar Aquele cemitério Né Popularmente falando Pra conseguir acessar Os outros itens Que tem lá Ó Vamos aqui ó X e B Isso eu tô atualizando Ou Ou Sabido que vende ali Vamos aqui ó Ah vai encontrar ele Né Vamos tirar aqui Vira e mexe Cai de duzentos Aí pessoal De duzentos Cai direto Tá E só aqui ó Tá Tendo paciência Legal Não quer fazer com jogadores Tentem fazer com o manager Não tem muitas pessoas Na procura Tá Não quer fazer também Com Comissão técnica O manager No caso Os técnicos Vai no consumível Olha Esse top Ó como tá isso daqui Bom Aqui vocês já viram Aqui vocês já viram Né Ó Modificador de posição SA pra MEI Escasso Né Não tem Ok Cinco mil coins Se ficar aqui aparece Ó Cinco mil Ok Cinco mil coins Se tiver aí no clube Já manda Já Vende agora Cinco mil coins Na nossa plataforma É Que estamos falando Ok Sempre dá uma olhada Aí como é que tá Sombra Mesma coisa Escasso Não duvido nada Que vá sair Algum pack Que tenha Muito desses consumíveis Eu vou fazer Investimento com eles Também Vou guardar um monte Ali abaixo de dois Abaixo de mil oitocentos Aparecem Aparecem Gravo um vídeo Pra vocês depois Ok Mas olha só Não tem Ok É um combo Que eu tô fazendo Pra vocês Já vou entrar Em jogadores Calma aí Ó Não Opa Caçador Também não tem Só tem um Escasso Escasso Não tem mais Tem aí Cinco mil Lança no mercado Ó Não tem mais Já vendeu Tá bom Vire e mexe Sai aqui Cinco mil Então se você tiver Já vende agora Agora mesmo Ok Não tem mais Beleza Que mais Catalizador Não duvido nada Que esse aqui é Três mil coins Vamos ver como é que tá Vamos ver aqui ó Três duzentos Três Ó Não tem Quatro Também não tem Ó Cinco mil Cinco mil Vamos Não tem Não tem Não tem Ok Vocês viram os vídeos Nosso Quem acompanha né Todos os vídeos aí E tal Recebe as notificações Ó Cinco mil Tá Por que que eu tô mostrando Vocês podem Não tô falando Seus autobayers não Vocês podem vir aqui ó E só ficar no snipe Opa Caiu um de três Comprou Né Caiu ali um de Dois e pouco Comprou Vendeu por cinco mil Já tá no lucro Lucro muito bom Tá Opa Se pegou de quatro e quinhent Ó Quatro quinhentos Vamos ver aqui Ó Já não deu Já não deu Tá vendo Tem que ser rápido Tem que ser rápido Eu venderia por cinco Estaria no lucro pouco Mas é lucro Tá Eu ia pegar só pra ilustrar pra vocês Mas acabei esquecendo Que lá no cemitério Lá tá tão lotado Que capaz dela ficar escondida Depois Quando eu for vender Já tá uns três mil Né Então Nesse momento Tá excelente Você fazer esse trade Também Vai escolhendo Seu melhor Aí Tá Bom Vamos pra jogador Então Vamos pro jogador Tem outras coisas Mas tem outros jogadores Interessantes Aqui Vocês vão se surpreender Com os preços dos jogadores Que eu vou mostrar pra vocês O que que tá bom Aqui ó Então eu vou começar Da borda Da bordinha Ali Do mingau Ali Da sopa Vamos lá Ibra 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 Não é isso que tá pensando Não É esse daqui Quanto ele tá Vamos ver aqui Ó Mil e Olha só Opa Mil e quinhentos Venderia Mil e quinhentos Venderia Ou vocês vão pegar No lance Vamos ver esse aqui Ó Já deram ali Pá Pá Vamos lá Dar mil aqui Não vai ficar escondido Lá não Ó Ou No compre Tá Vocês podem ficar Aqui ó Tentando Comprá-lo aqui Sempre sai Quatrocentos Quatrocentos Cinco e cinquenta E aí Já venderia Por mil e quinhentos Tá Lembrando que ele Valorizou Cem coins Ele tava Mil e quatrocentos Tá bom Opa Ó Um mil e quatrocentos Acabou de sair Bom É bom que saia Que vocês viram lá Ó Um de mil e quinhentos Já vazou Ficou um de mil e quatrocentos Logo ele vai embora também Só pra vocês verem Hum Mais um de mil e quinhentos Acabou de sair Mil e quinhentos Então vocês viram Que tá saindo Tá Item muito legal Todos os itens que eu vou mostrar Vocês vão fazer isso aqui E vão ver Tá Qual que é a liga E qual que é o time Vocês vão lá E vejam se tem outra E é nacionalidade também Tá Vejam se tem outras opções Pra trade Também Além desse Se tem outras opções Pra trade Por quê Pode ser que tenha Algum DME Tá Com certeza deve ter algum Ó Mil e trezentos Não vou pegar Opa Se fosse Quatrocentos e cinquenta Pegaria Tá bom Show de bola Então Tá saindo bem Item legal É esse daqui Outro Tá Vamos por Do menor pro maior Marcando Cadê o marcando Marcando Vamos ver aqui Isso mesmo Vamos no Baltar Aqui Rodrigo Baltar Ó Vamos no mil e trezentos Ele tá valendo Mil e trezentos Vamos ver Ó Já aumentou Já aumentou Ok Ó Mil e quatrocentos Acabou de sair um aqui Vamos no mil e quinhentos Então vai Mil e quinhentos Tava mil e trezentos Ó Mil e quinhentos venderia Tá Uns cinquenta minutos Tá Vamos ver Vamos ver mil e quatrocentos Aqui Tá Vamos ver lance Como é que tá Ó Tem um de seiscentos Já deram Não deram ainda Vamos ver se vão tirar Ó Mais um aqui Ó Será que ganhei Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Ó Esses são os melhores lances Tá Isso que eu tô falando Comprou muito Já vendeu Tá Comprou Vendeu Comprou Vendeu Não vai segurar não Já aproveita pra lucrar Por quantidade Ou Ficar tentando Sniper aqui Tá Ou aqui Beleza Ou Baixa aqui Ó Põe Põe mil e trezentos Né Neste momento Na nossa plataforma Está mil e trezentos E já vamos na pesquisa Aqui ó Mesma coisa Sempre saindo aí Olha lá Bom Hum É Vamos pegar Pensei demais Ai meu Deus Pensei demais Mas não tem importância Tá Novecentos também estaria muito Ali É um lucro legal Mas estaria próximo Do limite Ali né Mil e trezentos Lucro pouco Eu quero Aqueles que saem De quatrocentos Cinquenta Quinhentos Sempre saem Tá Se vocês tiverem paciência Vocês vão comprar Muitos aqui Ou lance Tá Aí vocês vêm direto No lance Aqui ó Vai ter uns mil Ali Tá mil e quinhentos Né Mil e trezentos Mil e quatrocentos Olha lá Já dei vários Lances aqui Ó Vamos ver Se vão ter Coragem De tirar Lança Do Fifa Trade Channel Hein Verdade 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 Tava com as cenas Eu queria dar uns Esse aqui Que era o ideal Bom Tudo bem Só ficar bonito Né Bom Já viram que Esse tá excelente Hein pessoal Excelente Vamos pro próximo Aqui ó Vamos lá Por quantidades Por quantidades Excelente Por quantidades Bom Ó Olha Opa O É O L R Ah Danado Aqui ó Esse mesmo Tá Já falamos bem Desse item Aqui Voltamos a falar Ele tá mais ou menos Mil e sete cem Vamos ver se valorizou Não Não Vamos ver Ô Caiu de mil e quinhentos Eu não vou comprar Não Mas olha lá Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Vamos ver Aqui mil Ó Olha só Deu uma vacilada Ali Olha aumentou bem Ó Dois Dozen Mentira hein É o mesmo lá Que o cara comprou Deixa eu ver Dois Quinhentos Aqui Dois Quinhentos Olha só Hein Vacilei na azul Ali Bom Vamos aqui Agora Pô Danado É um Cretiano Deixa eu ver aqui Dois Trezentos Dois Quatro Centos Vai Dois Hum Dois Ó Dois Quatro Demora A vender Pessoal Ele aumentou Confesso A vocês Estava mil Vamos ver Aqui Olha Ele tava Mil e setecentos Este item Legal Bom Pesquisando Dois Trezentos Preço De venda Agora Né Oh Hum Não 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 Vamos ver Se esse ainda Tá aí Duvido Deixa eu ver Aqui Será Hein Ó Já não Tá Mil oitocentos Já não Tá Legal Aí vocês vão Na pesquisa Esse tá saindo Demais Tem lance Tem esses lance Aqui Será que Vence ou não Será Se vencer Tá bom Hein Se vencer Ó Tem mais um Tem mais um De trezentos e cinquenta Ali hein Vamos ver Aqui Vamos ver Vamos lá Vamos lá Opa Show de bola Pessoal Se aumentarem Aí os números De As nossas Métricas Né Os likes As visualizações Né Principalmente Os inscritos Né Nem tanta visualização Mas os inscritos Aí Pra gente poder Lógico Aumentarem Essas três Principais Métricas Aí do canal A gente traz Outras plataformas Aqui Então eu sempre falo Isso aí Com o pessoal Que é do PS4 Né PC Porque senão Não tem retorno Pra nós Né Não tem assim Uma Nenhuma motivação Nenhum motivo É realmente motivo Né Porque a gente faz Aqui Mas é pra ajudar Mesmo Tá Cem por cento Gratuito Nenhum custo Aí Pra ninguém Ó Já saiu Uma de dois Trezentos Embora Já foi embora Show de bola Vamos ver se cai Aqui Então a gente Não repassa Nenhum custo Né Pra vocês Aí Então Então a gente Tem que ver Se realmente A gente aumenta Essas métricas E se vocês Compartilharem Com todo mundo Chamar mais inscritos Né Aumentar realmente De forma significativa Aí As nossas Métricas Com certeza A gente traz Novas plataformas Aí Beleza Fiquem tranquilos Aí Porque tudo tem um custo Né Tem a licença Já foi embora Tem a licença Do Fifa Que não é barato Tem o console Que não é barato E tudo mais Beleza O tempo a gente arranja Pra ajudar vocês Tranquilos Show de bola Valeu pelo like Aí que deram Opa Bom Item muito bom O mínimo aqui Dois e trezentos O mínimo Dois e trezentos Se vocês quiserem fazer com ele Vale a pena Tá Vamos seguindo aqui Ó Pra lucro rápido Aqui também Vocês podem pegar Esse aqui Ó Vamos ver aqui Show de bola Zagueiro Tá Ele tava mais ou menos Aqui dois e duzentos Vamos ver se caiu Pra dois e cem Depende muito Da quantidade Que tá saindo em pack Né Ó Dois e trezentos Então A gente pode ver Se vende por dois e duzentos Mil e novecentos Eu não vou dar Mas vocês já viram Que o lance Tá lá em cima Né Ó Aqueles lanços De setecentos e cinquenta Ali É bom pra quem quer investir Né Uma carta legal Ali ó Tá vendo ó Então acho que vale a pena Vocês darem um lance Ó Mil e pouco Mil e setecentos Já não vai Já não vou Tá Ó Já pegamos de dois aqui Vou tentar vender um pouco Mais tarde por dois e quatrocentos Essa daqui Mas o que que é o ideal Tentar pegar abaixo De mil e seiscentos Mil e quinhentos E tem saído Tá Ó Já nem tem mais Hein Dois e trezentos Já nem tem mais Se eu vender por dois e trezentos Já tá no lucro Tá Posso até fazer um teste Com vocês aqui ó Vamos colocar dois e quatrocentos Aqui Vamos lá Tem muito né Mais dois e quatrocentos Mas a gente consegue vender Beleza Bom Vamos ver aqui Que a gente consegue Pegar mais aqui Lanças eu venci bastante Hein Ó Mais uma de dois Ah já foi Caracoles Mais uma de dois ali E tal Vamos ver dois e quatrocentos Beleza Vamos lá no finalzão Que eu gosto de Ixi Tem bastante aqui no meio Num cara só Hein Ó Caracoles mano Vai vender a noite Hein Sim Vamos ter que ficar no Snipe aqui mesmo Será que cai alguma Ou não Vamos lá Vou dar uma acelerada Aqui pessoal Nem vou ficar muito Ó No preço de venda Eu não vou nele não Tá Vamos aqui Vamos ver Vamos ver quando que ela vai sair Dois e trezentos Opa Vamos ver se cai mais uma aqui Quanto isso Lances Oh Tem uma de mil setecentos Ó Oitocentos aqui Os caras com certeza Deram lá em cima Acho que não Deixa eu ver Opa Dois e trezentos Vamos lá Opa Mais uma passada aqui Mais duas Vai Uma Duas Vamos ver que vai cair Uh Nada Beleza Bom Vale a pena Dois e trezentos Tem saído bem Ok Abaixo de mil e seiscentos Eu pegaria muitas ali Tô só passando pra vocês O que tava saindo bem Nos packs Tá Agora a gente vai Entrar aqui Eu tenho uma lista Especial aqui De itens Que vocês podem aí Fazer É Pra ganharem Muitas coins Tá Inclusive eu comprei uma Tá Uma carta dessa Tá escondida lá Uma delas Essa daqui ó Asterisco nessa carta Tá É uma bronze É uma bronze Mas ó Quatro tem Não tem Cinco tem Não tem Seis não Sete não Oito mil Oito mil O preço de venda dela Tá Oito mil ó Tem uma de oito Quatrocentos Eu vou passar por todas Pra vocês verem ó Ó Ó Tem uma Ó Vamos lá Então vamos agora Vamos lá Agora que a gente vai saber Se é verdade Tá Eu vou dar esse lance De quatro e novecentos Ok E vou esperar Se tirarem Realmente é que tá valendo Legal Porque aqui eu comprei Lá Eu comprei uma por seis e pouco Tá Pra vender o oito quinhentos Oito por ali É Mas ficou lá Ficou lá no cemitério Escondida lá Mas eu já vou Já vou dar um lance Nessa daqui ó Vamos ver se a gente consegue vencer Legal Se cobrirem Vocês já sabem Sacramentam Que realmente tá valendo Muito a pena Fazer com esse item aí Aqui vocês podem ou tentar Sniper Ou no lance Tá Ou sniper Ou no lance No momento ela está Oito mil coins No momento está Oito mil coins Tá Então eu ficaria aí Um tempinho Nessas cartas aqui Nessas A partir dessa em diante Que eu vou mostrar aqui Nessas em diante Eu vou Dessas daqui em diante Eu vou mostrar Várias 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 cartas Que vocês podem fazer isso aqui Estão bem caras Tá Então essa é uma Vamos segurar Segurem essa Tá Já passamos pra próxima Aqui ó Steven Vamos lá É um plus Pra quem ficou até agora Tá Então aqui ó Steven não Sven Tá É lá do Frozen Os Vens Vem Michael Olha só Valorizado Sim Pratas agora Em quatrocentos Não Cinco não Todas que eu estou mostrando Vão No time E na liga Aprendam sempre isso Tá Sete mil tem Uuuu Nãã Sete mil e pouco Oito não Nove mil Nove mil coins Ó Oito e pouco Oito e quatrocentos É mais barato Ó Seis Seis Sete Oito Vamos ver Tem um lance lá em cima Ó Mano Vou dar Vou dar esses lances Será que vão tirar ou não Se não tirarem Eu lanço por oito Ó Caiu mais uma Caiu uma de oito Aqui ó Seria o preço de venda Hein pessoal Oito mil coins Será que ela já sai Oito mil E aí pessoal É aquele negócio Quem não tá sabendo Disso aqui Quem não tá sabendo Dessas cartas Lança Tira nos packs Tá saindo demais Então tira nos pacotes Aí Ou vê se tem no time Tá Agora com vocês Tá Vê se vocês tem no time Todas essas aqui Anotem todas Vocês peguem no time de vocês E já lança pra vender Tá Ó lá Por enquanto eu tô vencendo Aquele lance lá Se eu vencer Não sei se tiraram o outro Mas eu acho que não Já vou lançar por oito Sete Quinhentos Depende muito do Do valor que eu peguei Tá Dá pra fazer Isso numa Tô mostrando agora Na segunda cartinha especial Que eu tô mostrando pra vocês Lá no plus Legal Se você tem Já lança no mercado Já tiraram Vocês já viram Que tá valendo a pena Seis mil Tá vendo Seis Já tão tirando aqui Não tem mais Mano Show de bola Caiu aqui Então agora Com vocês Com o pessoal Que tá tirando Sem saber que existe O canal aqui Ó Tirou lá Nos packs Ixi Nem vai consultar Mano O pessoal quer Ou é Quick sell Quick sell Tá Ou lança no time Ou põe pra vender O mais barato E aí cai de 700 De mil Cai do valor mínimo Também Então é isso pessoal Vale muito a pena Vocês pegarem os mais baratos E já lançar Eu não tenho um valor Específico Preço de venda Tá Então é muita carta É Não Nem tive tempo De filtrar E melhor Os preços Pra passar pra vocês Mais chegadinho Mas o que que é o principal O jogador Pegou aqui Joga lá Nome do jogador Sven Smike Pronto Jogou aqui Como tá lá No Playstation Aí vocês vão falar Né Aí vocês vão Caraca Eles vão tá valorizados A mesma coisa Ó lá Já Já dei mais um lance Aqui ó Tá O cara tá Tentando tirar Aí O cara tá tentando tirar Então Vocês viram que Esse daqui já viu Esse tá valendo Ó Pronto 8 mil Vocês já viram Que já vende Já vende Já não tem mais Aquela de 8 Pronto Já viu que tava Vendendo No momento 8 mil coins Vocês vão fazer A mesma coisa Que eu fiz aqui Vocês viram que Eu fiz a mesma coisa Tá Fui subindo Daqui ó Ó 3 não tem 4 não tem Vai subindo Tá E vai atualizando Lógico Tem que ir atualizando Aqui Tá Ó 8 e pouco Não tem Deixa eu ver Aqui ó 8 Ó 8500 Agora ó 8400 8500 E aí eu ficaria aqui Pessoal ó Sempre tem saído Carta legal aqui Vamos ver se eu venci Aquela outra Mano Se eu venci Ah Tiraram hein Não venci nenhuma Dela Ah Venci isso aqui Ó Tá vendo Isso tá muito fácil Vencer Tá muito fácil Ó Ó Mais uma Vamos ver se a gente Vence aqui Se tiraram igual Queima língua hein Tá muito fácil Tá muito fácil Queima língua Não mas vocês viram Quantas eu comprei né Quantas eu comprei E toda lança Tô Tô No bom sentido Não é viciado Em dar lança Minimo né Nessas cartas aqui Ó Oito Galera Já ganhamos aqui ó Coins fáceis Coins fáceis É o nome do vídeo Que mais aqui ó Ó Vou passar por todas essas aqui Depois eu nem Eu nem vou nela ali Que eu vou passar Ah só tenho Duas Eita Só tenho mais dois lances Pra dar hein Vou ter que liberar ali Vou ter que liberar mano Não sei agora Vai ficar escondido lá hein Agora 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 danou hein Ixi Mano Se esconder ela ali Que eu queria já pôr ela Pra vender mano Olha Ah não Não apareceu Ixi Já era Vou ter que pôr esses caras Pra vender tudo Pra Pra encontrá-la ali hein Acho que não tem outra Outra maneira né Vamos ver se ela entra aqui Não 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 entra Bom Acho que é isso daí hein Vou ter que Dar uma limpada Ali Nossa Senhora Deixa eu ver Tem cinquenta aqui vendendo Que são a maioria Esse aqui ó Tô pedindo lá Nove oitocentão Zoião hein Zoião demais né Tiraram aqui um lance hein Qual que foi Ah Foi do Do outro lá Beleza Vamos dar uma Ó Ah vai vir hein Tiraram foi desse mano Foi desse aqui ó E o meu tá escondido lá Não consigo vender aqui Sete mil pra oito Aí eu já não vou dar Vocês viram que tá bom Viu Esse tá top Tentem vocês fazerem aí ó Ah olha só Já ó Já provei mais um aqui Que tá excelente Tá oito mil Tá Mesma coisa Oito mil nesse aqui ó Show de bola Vamos liberar aqui Vamos liberar uns aqui Vamos liberar aqui Vamos liberar Tempo que vocês tem aí pessoal Ó Só pra gente liberar aqui Pra não perder os nossos Snipes lá Ó Perdi mais um aqui ó Ó lá Sete mil Sete mil tá vendo ó Mais provado ali Pra vocês tá Perdi um de cinco Trezentos nesse Tô ganhando o Pelegrino Ali com certeza Vou ganhar do Pelegrino Vou ganhar o Pelegrino Né Vamos lá Opo Já vai vir É cinco minutos Mas com certeza Eu venci um outro lá Quer ver Fácil hein Fácil Fácil Olha ó Mais um Se quiser vender por sério Já venderia Tá Mas eu quero segurar Dar uma segurada ali Bom Caramba Queria vender o outro lá Tranquilo pessoal ó Vocês viram aqui Que tá valendo a pena Vamos seguir aqui Ó Sete e quinhentos Se ficar aqui Aparece hein pessoal Se fica Ó Tem um lança de seis Já até tirei Tem mais aqui Não Deixa eu ver os lances aqui Oito Meu Todas lá em cima Todas caras Tá Então ó Logo esse aqui vai embora Logo sete e quinhentos Vai embora Tô até estranhando Esquenta e oito minutos ali Logo ela vai embora Tá Por enquanto ainda tá ali Mas em dez minutinhos Você já não encontra mais Tá Então pessoal Show de bola Vamos mais uma Mais uma hein Então vamos lá É Ucha Ucha Isso aqui ó Esse mesmo hein Vamos lá Quatro mil tem Tem Ui 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 Ai ganhei um mano Quatro mil E eu peguei uma de Dois e novecentos Oh my god Agora ela esconde Filha da mãe Olha só Vou ter que tirar aquela Prata dali Deixa eu ver aqui Bom Quatro dos aí Não tem Cinco Uuuu Não Acredito Não acredito Não acredito Bom Vocês viram aí Que é outra Que tá excelente Sim pessoal Vocês não vão ficar vacilando Aí não Ó Sete Ó Cinco Acabou de sair De cinco e novecentos Ali ó Né Cinquenta minutos Então venderia Lance tem Vamos ver aqui ó Vamos ver os lances Tentar lançar ainda hoje Pessoal Tô gravando aqui Às Quatro e meia Quatro e quatro Tem cinco Cinco e cinco Mano Cinco Cinco e novecentos Cara É o preço Cinco e novecentos Eu peguei esse daqui Vamos ver aqui Eu peguei esse daqui ó Não tem nada a ver não Mas eu vou fazer o seguinte Aqui ó Vou lançar lá no No mercado lá Pronto Essa carta não é Viu Essa carta não tem nada a ver Eu guardei Porque eu achei interessante Tá Então vou jogar lá Pro meu clube lá E deixar lá guardadinha É Não tem mesmo Então vamos tentar liberar Alguma coisa Será que sai hein mano Quanto tá os campeão Não sei como tá valendo agora Vamos dar uma olhada Pessoal Se vocês tiverem tempo Fiquem aí Porque tem mais jogadores Como este Tá Tem mais jogadores Como este daqui Vocês viram né Na primeira pesquisa já Baixo uma de dois e pouco Ó Mais uma de seis Seiscentos Só pra vocês verem Tá saindo ó E a de cinco já foi hein Cinco e novecentos Já foi Ainda bem que eu não lancei a minha hein Mano seis 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 e trezentos Vai Seis e trezentos Vende hein Comprei por dois e pouco hein Cês viram lá hein Eita doidinho Vamos ver aqui Quem É Quem Quem Vamos ver aqui ó Mil e cem Vende Ah Mil e duzentos Ah Vamos vender as minhas Ah Mil e duzentos Cara Vou lançar hein Mil e duzentos Mil e cem Que vocês acham hein Vou lançar tudo hein Eu não comprei muito não Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui Só pra gente liberar Senão eu não consigo Mostrar pra vocês De fato Opa E senão Vamos aqui ó Opa Se eu seguro mais Dá hein Ó Ah Vamos queimar elas vai Oitocentos pra mil e cem Tá no lucro Tá Tá no lucro Mas eu não vou ficar segurando não hein Pessoal Oitocentos Vamos 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 Primeiro aqui Vamos Vamos queimar elas aqui Pra não ficar aqui ó Setecentos e cinquenta Eu comprei até algumas Por mil Se não me engano hein Ó Vai 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 Pode Depois eu faço tudo de novo Isso aqui é fácil tá Esse é um dos Mais fáceis que tem aqui Tem até mais Ó Oitocentos Me e pouco Vamos ver se já Vem de várias Eu só preciso liberar aqui Opa Só preciso liberar aqui É uma carta que na alta Ela fica mais de mil e quatrocentos Tá Mas eu já vou queimar elas aqui Vou até liberar umas de mil e cem Ah mil Hum E aí hein mano Deixa mil e cem mesmo Não tem importância não Não tá no preju não Tô ganhando Que eu tô ganhando com as outras Eu só quero Só quero Liberar um pouco aqui Mas capaz que nem vou conseguir Bom pessoal Tem o que vocês tem pra dar like Né Vocês veem que eu tô gravando aqui Em tempo real Tá Então nem dá pra acelerar o vídeo Aí Então É um É mais que um combo É feito aqui ao vivo Gravado né É pra vocês Mas feito ao vivo Mercado aberto aqui Pra vocês Ficaria vinte e quatro horas Aqui pronto Ficaria vinte e quatro horas Aqui pra tentar ajudar Fabian Fabian pegamos bem Setecentos Só peguei um exemplar Aqui só pra mostrar Ainda não vendeu nenhum Lá é couro mesmo Né Vamos lá Vamos vender Mas tá bom Só foi pra liberar aqui Será que liberou mesmo? Deixa eu ver aqui É mentiroso Será que esse trinta e seis É mentiroso Hein Será? Ó os técnicos Ó tem Ó tá vendo Tem mais uns aqui Ó Vou acabar com eles aqui Agora Não tem mais Deixa eu ver Ó os técnicos Tá vendo Ó Ó lá Dois e quinhentos Deve estar uns Três e quinhentos Aqui os técnicos Hein Deixa eu dar uma olhada Nesse aqui Três e quatro Ó Três Ó Três novecentos Beleza Manos Vamos ver aqui Ó Três e quinhentos Vamos colocar uma hora Vamos ver se vende Hein Vamos ver o técnico Aqui Manage Ó mais um aí Ó Dois mil Três e pouco Hein Uns três e quatrocentos Nele aqui Deixa eu ver aqui Ô Três e quatrocentos Tem ali Trinta mil Já vende Né Tá 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 Acho que não tem Três e quinhentos Acho que não tem mais Hein Vixi Mesmo cara ali Cabou Ok Vamos ver se vende Três mil Três mil Foi Ainda pegamos Ó Tem mais um aqui Ó Uh Beleza Seis centos Vamos aqui Ó Dois novecentos Só pra ver se sai Vamos lá Dois novecentos Só pra ver Hein Tem mais Que mais Que mais Que mais Vamos sair Né Vamos sair E Oh Danar Entrei no lugar errado Aqui Isso é bom pra não dar ban Ó Já vendeu Já vendeu alguma coisa Porque eu não dei lance Ah Mais um técnico aqui Ó Eita Três e quinhentos Hum Esse aqui não Mano Esse aqui danou Esse aqui não Mas Ele é bom Pra 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 Quando tá Escasso aqui Eles ficam escassos Também Viu pessoal Três e quinhentos Com certeza No momento que eu comprei Ele ficou escondido Esse filho da mãe Aqui Ele tava escasso Vou aguardar domingo Tá Domingo geralmente Fica bem escasso ali Eu só quero tirar ele daqui Mas se eu lançar lá Ele não vai vender Também não quero queimar ele Vamos ver pra cá Como é que nós temos aqui Tá Ih Tem mais portu ali Vamos ver que já vendeu aqui Ó Vendeu mais cinco Deve ser os Ó o técnico lá Viu Três mil Daqui a pouco o outro sai também Viu O outro lá de dois e Dois novecentos Né Logo ele sai Ó Mil 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 Beleza Vamos lançar aqui Hum Já vendeu alguma coisa lá Bom Voltando lá Só pra gente ver aqui rapidinho O que mais vai aparecer aqui Ah Esse técnico aqui Queimou não Aí tem os Esses caras aqui E eu não quero lançar nenhum Pro meu clube lá Tá Ó Já vendeu mais alguma coisa aqui Opa Mais dois Tá Vamos ver o que nós temos aqui Ai Tá vendo Eu venci os dois Tá vendo Ó Fácil hein Ó Mais um Ah Legal Mais um Não posso esquecer que tô gravando hein pessoal Senão eu vou longe hein Ó Mais um aqui Vocês verem que eu tô apostando alto nesses caras aqui hein mano Ó Ó Mais um aqui Ih Mais 12 minutos Espera Tô apostando bem hein Não é obrigatório aí vocês É Fazerem É Realizarem Ó Ó Ó Ó Três e quinhentos Tá E dois novecentos Os técnicos lá Tá Show de bola hein pessoal Show de bola Vocês tão vendo que dá certo mesmo hein Vamos aqui ó Vou ter que queimar um ali Ah nem que seja quatro mil Vou vender ele Vou lançar Só pra ele sair daqui Nossa os quatro aqui Depois a gente vê isso aí Só pra ele sair Depois eu mexo com ele lá Sei que ele não vai vender agora Esse aqui eu não sei quanto ele tá hein mano Deixa eu dar uma olhada aqui Ui Vamos ver aqui ó Fabiano 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 Vamos lá no Fabiano Opa Nossa mano Vi o de baixo Fui o de cima Mil duzentos Ai que mentira Que mentira Que mentira Mil trezentos Será Vamos ver mil trezentos Ó Mil trezentos Vamos ver mil quatrocentos Oh My God Oitocentos Tá danado Compraram não É Tá muito fácil Tá muito fácil Fazer trade aqui Tá muito fácil Mas eu quero saber Quanto que ele tá Tá Vamos ver quanto que ele tá aqui Vamos entrar Vamos entrar Faço no PC Faço no Playstation Faço onde for hein pessoal Não se preocupem Que aqui eu faço Memo hein Ó Mil duzentos Acabou de sair mais um Mil trezentos Vende Beleza Vamos já lançar os dois lá É mais um Eu quero acessar uns itens Que eu comprei lá Só pra vocês verem os preços Tá Aí é bom demais Ó Vamos lançar o campão Ó Vamos lançar aqui Mil trezentos Duzentos Que mais Que mais Que mais Ah tem mais um aqui Mano Não tinha visto em Não tinha visto em Não sei nem se ele estava Em Ó Fabian aqui ó Mil trezentos Setecentos Cadê o outro? Tem um outro aí né Vamos lá Não apareceu? Tem um outro aí Tem um outro aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa Mais um desse aqui Mano Tá doido Mano Tá brotando Beleza Puxa Agora O outro Fabian Ficou O outro ficou Top Vai Não vai dar não Pessoal Pra acessar lá Não vai dar não Depois eu vejo isso aí Fora do vídeo eu vejo Ó Um Fabian já foi Tem outro lá Que eu comprei né Oitocentos Mas depois eu vejo isso aí Porque Ó lá Já ganhamos mais um Ó Cinque cem Tá Cinque duzentos Aqui ó Aqui transferência Ó Logo tem um lance aí Cinque cem Ó E aí vem-se vários Aqui né Cinque cem Meu Cinque novecentos Cinque ó Cinque cem Tô tentando vencer Todos esses de cinco e cem Tá só revelando Pra vocês aí Pode ser que dê certo Pode ser que não Mas é quase que noventa por cento De certeza que sim Até porque esses itens Não vão ficar tão baratos Assim tanto tempo Tá Eles vão parar de sair em pé Que vai acabar em vento Então Então O mercado A tendência É ter uma limpa Né No mercado Já deu um banho temporário Filha da mãe Vamos seguindo né Vamos seguindo aqui Vamos entrar aqui Pessoal Ainda tem uma lista grande Vou passar Vou passar todas Depois eu vejo pra vender lá Aí vai na confiança De cada um aí Quiser testar Eu vou passar o it Vocês viram aqui Que dá certo Vou tentar lançar o vídeo Ainda hoje Tá 4h40 e pouco Gravando aqui Nesta sexta-feira Né Com cara de sábado Já né Vamos lá Show de bola Beleza Pode ser que mais tarde Até tenha mais um vídeo Só Dos vendidos Né Eu não consegui acessar Os itens Que eu Tanto pretendia Aqui Mas logo acesso Aí Tá Essas UCLs aí Comprado bem barato Hein pessoal Quem não viu vídeos aí Os vídeos anteriores Ó Tá vendendo Aqui não para de vender Viu Ó Quem Eu tal Lógico Tô queimando aqui Tô fazendo lucro Logicamente Né Mas tô queimando elas ali Eu tava dando uma segurada Porque se eu não consigo Ó O UCL Pra vocês Ó Vamos ver aqui 500 Sempre sai 500 600 Ó Ó Ó Mais uma Já não deu Beleza Mas dá pra comprar Viu Eu tô comprando várias Essa aqui Guardando no meu time Tá No meu clube lá Ó Várias 700 Tudo abaixo de 500 Eu tenho comprado Tá Algumas Lógico 700 Com overall Acima de 80 Isso aqui Com certeza Lá na frente Mais cedo Ou mais tarde Ela vai valorizar Ok Então eu tô comprando Show de bola Bom Seguindo aqui Pessoal Pratinhas Vocês já viram Vamos no Tiano Então Vamos lá Tiano Vamos ver aqui 2 200 Não 3 4 5 Olha só 6 7 7 Ó Olha mano Olha mano Não dei lance Marquei só Tá Ó 6 6 6 mil Vem gente Tem lance Ó como tá valorizada Essa carta Revelo pra vocês 3 800 Se vocês quiserem Posso dar um lance Aqui pra vocês Terem certeza De que estão Que elas Estão caro Tá Repito Vão sempre no time Tá Essa 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 liga aqui A segunda liga Italiana Tá Excelente Tá Cremona O time Cremona Esse daqui Tem vários times legais Vários jogadores Com times interessantes Aqui ó Mais um lance De 2 mil 4 mil ali Vale 6 6 agora Tá Ou se vocês quiserem Ficar no Snipe Dá pra você comprar Aqui Opa 300 400 Comprou Vendeu Tá Igual eu comprei Ali Vocês viram Tá Essa é uma Vou correr Pessoal Vou correr Vamos ver Esse aqui ó Nier Vamos ver Nier Nier Não achou Esse aqui Esse mesmo Tá Florian Pronto Resumindo 1 200 Não 2 3 4 Olha só 5 Mesma Mesma Seqüência Ó 6 e 700 Acabou de sair 6 e 700 Ali Ó 6 e 700 Tá Vamos ver Lance dele aqui Ou não É bom ver Ó 4 6 mil Vende Aí vocês tem que ver Ó o mesmo cara Vocês tem que ver Qual que você vai comprar Qual o preço Que vocês vão ganhar Vamos lá Ó Só aqui no X e B Atualizando o mercado Ou vai no Sniper Mesmo Tentando Sniper Aqui ó 6 e 600 Tá Vamos tentar encontrar Uma de 4 ali 4 200 Compraria Abaixo Abaixo disso Com certeza E aí já venderia Opa 6 mil 6 e 500 Que é o que tem ali 6 e 700 Então daria pra vender Tá Lista Plus aí pra vocês Outra Vamos lá Esse é bom Também Vocês viram 6 mil coins Uma carta dessa daqui Vamos nessa aqui Vamos nessa aqui então Vamos lá É 2N Essa daqui ó Essa mesma Olha só Vamos lá Ah Não filtrei Não filtrei de modo adequado 3 200 Não 4 5 Ó 6 8 1 Olha mano 10 mil coins 9 mil 9 mil É o mesmo cara 10 mil Não tem de 9 Não tem 9 Então vocês vão Realmente Topzera Hein pessoal Ó Topzera Hein Vocês vão ter que ou tentar Sniper aqui Quem dá 10 mil coins Numa carta dessa aqui Né Então ó Tentar Sniper Abaixo aqui ó Do 7 eu pegaria Não sei mano Se tivesse só a minha Ali E o resto 10 Acho meio arriscado Mas Com 6 eu pegaria 6 Venderia por 9 500 ali Fácil viu Quando tem muita de 10 Ali igual tem essa aqui Eu fico meio receioso Entretanto Meu Super valorizado Eu quero saber E O lance dela Como é que tá Ó De 8 não tem De 9 não tem É isso mesmo ó Acima de 10 Não tem como Acima de 10 Agora Quantidade de página Vamos ver aqui Neste momento Uma Duas Deve ter umas 7 páginas Ou mais 4 5 5 páginas É 4 e meia ali 4 páginas e meia Então pessoal Vale a pena Nem 10 mil 10 mil cois Uau 3 4 5 6 Eu compraria Até vender por 9 Ali Tá Um teste ou outro Não vale a pena Não vale a pena perder Né Compensa vocês fazerem Aí Opa Viu que deu certo Manos Façam que Realmente Vocês vão conseguir Esse é mais um Ó Mádio Quanto tá 3 6 e 200 4 5 Eu tenho várias cartas Essas aqui Comprado Pessoal Mas tá Guardado Ali Ó 8 mil 8 mil Tá Ó Mais um time legal Tá 8 mil Ó Os lances Aqui ó Tá Posso dar lança Se vocês verem perder Ali ó Só pra vocês verem Estão procurando Ó Mais um de 2 2,800 ali Passou Então tem que ter atenção Pessoal Ó Opa Saiu de 5 Essa compraria Venderia ali Por 7,900 8 mil Fácil hein Facilmente Ok Logicamente que eu vou tentar Comprar o mais barato possível Né Só tô passando 6 3 mil 2,500 Com certeza E menos O quanto mais barato Você pegar Melhor Tá Vamos lá Que o cansaço já bateu Até o Traorê Ele tava bom Ó A dama Vamos lá A dama Traorê E prata Tá Vamos nos prata Aqui Filtrar melhor Vamos ver O quanto tá Vira e mexe Saiu um barato Ó 10 não tem 11 12 Ó Já subiu 13 mil Ó Tá Ó 12 mil Vamos ver lance aqui Não tem Vira e mexe Tem lance de 5 6 Tá Acho que vale Muito a pena Ó Tá vendo 7 Vale a pena Venderia ali Por 12 fácil Ó Uma de Ó Até já saiu Aquela de 12 Tá vendo Foi a que eu vendi Quem viu no começo do vídeo Quem prestou atenção Viu Comprei barato Tá Muito barato Então pessoal Ó Se vocês tiverem a possibilidade Esse item aqui Não exclui a possibilidade De lucro Com ele Também Tá Ó Bom não cheguei nem na metade Dos itens Já estamos em 49 minutinhos De Vídeo Tá Vou dar uma corrida Uma acelerada Agora Tá Aí vocês Dão uma olhada Aí se Vocês não vão perder nada Tá Presta bem atenção Ó Sob É Esse mesmo Ó Agora É isso aqui Ó Vamos ver aqui 2 Não 3 Não 4 Não Ó 4 4 mil Preço de venda 3 Ó Acabou de sair Olha 3 e 500 Ah Tá na faixa ali Dos 3 e 500 Pra cima Esse aqui 3 e 500 Lance Tem? Vamos ver Lance Sub É 3 Ó 3 e 100 Tá vendo É um lance 3 e 100 Mano Urra O que será que vendeu? Ou tiraram o lance? Um milhão? Ah, vendi Vendi alguma coisa Não é possível Ah, não foi só isso Então tiraram os meus lances Mano Mas só com isso Eu cheguei no milhão ali Novamente Novamente 1, 2, 3 Ah, tiraram o lance aqui Ó Ó Deixa eu ver aqui Quanto tempo tem Eu tenho tempo Ó Ó, perdi esse aqui Meu Deus Ó, 7 Vale 8, hein Deixa eu ver Não tem mais nenhum lance Vale 8 Esse, mano 8 mil coins Tá Pode seguir Aqui que às vezes Ó 8, ó Tá vendo? Ah, acabou de sair 8 mil coins Deixa eu ver aqui Ah, não tem Ó 8 mil, galera 8 mil Perdi por 6, hein Bom Aqui, ó Esse que eu tô mostrando Pra vocês ou não? Não, né? Ah, tá Já vamos ver aqui Se é Esse daqui, ó Esse daqui, ó Ó Perdi um lance de 2 mil 2 mil eu perdi Tá? Esse lance dali Ó, perdi Ó, 5, 200 5, 200 Isso que eu dou, né? Isso que dá dó Ó Vamos lá Vamos arrebentar aqui Que agora Agora pegaram aqui Minha dica aqui Ó Acabei de mambar Pronto A gente vai chegar nesse aqui, hein Calma, calma, calma Vamos lá Vamos mais uma aqui Então é isso, pessoal Ó 3 e 500 tem? 3, ó Hum Olha só 3 e pouco, hein Preço legal Pra vocês tentarem pegar aí 300, 400, 500 700 coins aí Tá? Comprar E já vender 3 mil coins De lucro aí Dependendo do momento E do 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 preço que vocês pegarem, né? Lógico que é o mais barato Vamos nesse aqui, ó Luca, né? Luca Uau Luca Antonelli Aqui, ó Esse mesmo Esse mesmo 3 e 500 Vai, vamos manter não Esse é carinho, hein? 4 5 6 7 7 8 9 11 13 12 Ô Danado Tem lança Ó Ah Lá no 27 Mal o lance Que tá aí, ó Ó Tem pouco Será? Mano Vira e mexe Cair Item barato Nesse aqui Se fosse vocês Eu anotaria Essas listas, ó Uma página Duas Não tem mais, ó Duas Duas e meia Duas páginas Caracolos, mano Vale a pena, hein? Vale a pena, hein? Vamos Joe Esse aqui Esse Joe aqui É clássico, né? Esse é clássico Joe Oby Eita Oby Acho que é oby Não é possível Oby Olha só, hein? Olha, olha O Se 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 Sete Sete Sem Vou subir Mais um pouco Não fiquei Não fiquei Com Ó Sete Ó Seis Mano Cinquenta Sete Sete Mil Vende, mano Sete 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 Sem Vende, cara Preço de venda Ali, ó Tá Sete Sem Ó Cinquenta Cinquenta Acho que vale, hein? Vamos ver Lanças aqui Quais Lanças Seis Tem um Lanças Seis Ali, hein? Lógico A gente vai tentar Comprar o mais barato Tá? Então, ó Só na pesquisa Aqui Vão no time Também, tá? Tá vendo? Eita Dois Mesma coisa, hein? Show de bola Então Tenta Comprar, pessoal Com certeza Vai dar pra fazer Muito lucro Com essa lista, hein? Alfonso Ao Com PH Tá? PH Esse é o segundo Esse mesmo Tá? Vamos lá Dois Não Três Não Esse é mais barato Deixa eu ver Quatro Cinco Seis Seis Cinco Ó Cinco E Trezentos Por ali, hein, manos? Vamos ver aqui Cinco Quatrocentos Trinta Minutos Cinco mil Coins Venderia Tem? Deixa eu ver Deixa eu ver Opa Passou um aqui Cinco, né? Tá Preço de venda No lance ali Não vou dar Queria ver um lance Aqui pra vocês Ó Olha que lances legais Esse aqui, mano Oh my god E aí? Daria aquele lance Lá, mano? Vou dar, hein? Vou dar Aqui Tá longe Tá lá no Olha Nossa Mil oitocentos Não sei quanto Tem mais pra dar De lance E aí Vamos dando aqui, ó Acabou de sair, hein? Se tirarem Vocês já vão ver Que realmente Vale a pena Seguindo aqui Vamos lá Marcos Mais um aqui Pessoal Marcos Esse mesmo, ó Segundo aqui, ó Marcos com K, tá? Na verdade Marcos com K Doce e Doce e T no Surner Surner Ó Oito 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 Ó Sete Quatro Cento Seis Ó Esse acabou de sair, mano Cinco Ó Cinco e quinhentos Mentiroso, hein? Logo ele vai embora, ó Porque, ó Seis Deixa eu pôr seis aqui, ó Olha Seis já não tem Deixa eu ver Seis e quinhentos É o que tinha, né? Deixa eu ver Ó lá, ó Olha só Acabou de sair o cinco e pouco, hein? Tá bom Só não vou pegar Porque dá pra você lucrar um pouco mais Comprando mais barato Ó lá Que eu tô falando Tem um lance de cinco e pouco Então, mano Esse aqui Ou ele vai embora logo Ele vai embora logo, tá? Logo eles compram Então o ideal É você pegar quatro Eu pegaria três Vale a pena, pessoal Vale a pena Anotem, tá? Serisco nesse Agora esse aqui, ó Esse mesmo, ó Esse mesmo Vamos aqui, ó Cinco Cinco tem Cinco Mas só cinco No mesmo time do outro lá, hein? Pra vocês terem uma ideia Três, não Quatro, não Beleza É cinco aqui, ó Ó, cinco mil Cinco mil O que mais? Lance Lance de cinco Ó Ó Vamos ver aqui Se vão tirar, né? Esse tá mais próximo Quinze minutinhos, né? Esse tá melhor, hein? Bom Cinco mil, pessoal Vale a pena, hein? Outro que vale muito a pena Legal Manos Tem mais, cara Tem mais Tem mais aqui, ó Ó Vou até virar aqui, ó Ó Tá Vamos lá Mais uns aqui Eu não posso encerrar Sem mostrar pra vocês, tá? Vamos seguindo aqui, ó Mais um aqui Então Ahn Aí vocês vão ter que escolher, hein? Vocês vão ter Esse mesmo, ó Esse mesmo Vamos lá Dois Três Quatro Cinco Opa Ó Peguei Mas olha só Cinco mil Será, mano? Pegou um quatro e pouco ali Tomara que ele apareça aqui Ah, não apareceu Vou ter que liberar Essas cartinhas pretas aqui, hein? Mas por que eu comprei? Ó, vendeu Por que eu comprei? Deixa eu ver o que vendeu Ah, vendeu isso aqui Tranquilo Vamos ver aqui Ó, por que? Porque eu comprei Eu pesquisei Cinco e duzentos ali, ó Ó Cinco e... Cinco e quinhentos Vende, hein, mano? Vou até... Vamos ver Cinco e setecentos Ó, tá nos cinquenta minutos, cara Assim que, ó Quase oito, hein? Ou Quase seis Ó Hum Acho que vale a pena, hein, mano? Acho que vale a pena Deixa eu ver o lance dele aqui Como é que tá Só tem um ali Não tem mais Legal Quatro e quinhentos Tá bem, hein? Show de bola, hein? Tô no lucrinho ali Bom Frederico Frederico Vamos no sobrenome, vai Viviane Será que eu acho ou não? Vivi Pronto Achou Mesma coisa, hein, mano? Ó Ó Ele é bravo, hein? Isso aí é bravo, hein? Seis Sete Oito Um Nove Eita Acabou Escasso, é? Ó Dez mil coins, pessoal Ó Acabou de sair Nove Novecentos Ok? Vamos ver Lança aqui Ó Ih Duvido, mano Vou dar até mais caro aqui, ó Ó Provo pra vocês aqui Que é quatro quatrocentos Que eu vou dar nele, hein? Vamos ver aqui Duvido, mano Se eu vencer Eu já lanço, hein? Eu queimo várias cartas pretinhas Só pra lançar ela Que vocês verem sair Vamos no próximo aqui, ó G É Listinha interessante aqui, hein, pessoal Lista Fantástico Ó Achamos aqui, ó Klaus Vamos ver se é o Klaus aqui É o Klaus mesmo Ele mesmo Ele mesmo Ele mesmo Olha só Ai, será, mano? Seis? Oito Peguei Peguei Porque, ó Oito, oito, ó Seis, mano Poxa Ó Mais um aqui Eu vou dar, hein Olha só Vocês já viram Nem precisa, né? Vocês já viram Que os caras estão, ó Estão em cima, hein? Bom Se quiser ficar no sniper aqui Consegue, hein? Consegue até mais barato Eu peguei uma de seis ali E consigo lançar Espero eu que apareça aí Logo depois Vou dar uma liberada Aqui em umas cartas E aí eu consigo acessá-lo já vendo Tá? O que mais que nós temos aqui? Manos C Opa Vem ver, ó Lancei Muito bom, hein? Muito bom 4, 4, 8, 900 Sai em 4, 900 Já dei 33 aqui Eu tenho Oh, venci todos Tem mais Ó Transferência de coins Suponho, né? 5, 100 Vamos dar Vamos dar 5, 100 Por isso que eu não acesso Meus outros itens lá, né? 5, 100 Consegui vender por 9 Considere desconto de 5% Claro, sim Mas Praticamente ali Acima de 4,000 de lucro Ali, né? Se eu vender Acima de 9,000 Ó Já perdi esse aqui, ó 3,700 Rômulo de olho Esse daqui a gente vai chegar nele Vivi Aí, ó Já estão tirando Tá? Então não precisa nem Dar lança aqui Vocês já viram que Realmente é o preço dele Tá? Aquele preço que eu falei Que estava no momento O que vale é o item aí Tá? Olha isso aqui, ó Show de bola, hein? Vamos tentar vencer E vamos seguindo aqui Vamos seguindo aqui A gente não pode Não podemos Ó Não podemos parar de lucrar Então vamos seguindo aqui Vamos Vamos Sony Agora Sony Só que é com 2 N Sony O que? Que tal ele mesmo? Sony Kira Vamos dar uma olhada aqui 3 4 5 6 mil 6 6 6 mil Vende, hein? 6 Vende, ó Ah, mas tá lá em cima, hein, mano 6 mil Vende, hein? 6 mil Vende, ponto esquerda Vale a pena, hein? Vale a pena conferir Outro Sebastião Polter Polter? Vamos ver que Polter, então Pol Pol T Aqui Ele mesmo, hein? 6 7 Ó 7 6 e 500 Vende, acabou de sair 6 e 500 Esse tá saindo demais, hein? Ó o lance lá Ó o lance Uau, hein? Ó, mais um lance bom E não compre, hein? Talvez não compre aqui Se consegue, hein? 6 e 700 Vende, hein? 6 e 700 Mano, quem tem tempo Quem tem paciência Com certeza Se não lucrar Duvido, cara Duvido mesmo, hein? Seguindo aqui, ó Encerrando, hein? Não vou conseguir passar todos Beleza? Mas vou passar mais uns aqui, ó Cas Vamos aqui Ó, esse daqui, ó Primeiro, tá? Vamos lá 3 Esse é mais barato 4, 5, 6 Ó, já aumentou, hein? Tava super barato Por que eu não comprei, né? 8 8, 8, 8, 7 7, 500 O mais barato 7, 500 Tem lance? 7, 500 Esse tá saindo demais, tá? Vale a pena vocês acompanharem Tava mais barato Subiu Ó, time também, hein? Vai lá no time Vários prateadinhos, ó Tá vendo, ó Esse lance legal Dá o seu lance De 2, 4, 100 2, 500 Lá, vale a pena, hein? E o Vazili? Vamos ver aqui Opa Espaço É o Esse mesmo, ó É o Cedile Ali, ó É um É uma pontuação O que é aquilo ali Embaixo do S? Doido, hein? 4, 5 5 Olha, 5 Vamos subir mais um pouco 5 5, 600 Ah, 1 Vamos subir mais 6 Ah, ó Mas, ó 5 ali Tá meio que Destoando, hein, mano 5 ali Tá destoando, hein 5 mil Meio que destoando Deixa eu ver Os lanços aqui 5 5 É, vamos no cumpre Vamos ter que No cumpre já Vai no time, né? Tal Tentar sniper Abaixo de 3, né? Pra vender por 5 ali Se Equiparando ali O que já tem, né? Bom Vamos aqui, ó Moravec Por isso que eu falei 70% é pra quem já entende, né? Porque aí já não Fica meio perdido Já sabe como é que funciona O mercado ali O Han Moravec 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 Bom Vamos lá 6 6 6 6 6 mil 6 mil Vende Vamos ver se é verdade Agora que são elas, hein? Agora que são 6 6 Se tirarem um lance É verdade, hein? Se tirarem, ó Mais um de 5 Tá? Vende por 6, né? Isso mesmo 6 mil Tô dando ali uns 5 Só pra ver se eu venço Se vencer já sabe Vou passar mais um só, tá, pessoal? Só mais um aqui O resto Eu vou Esconder Mentira Vou dar um jeito de Disseminar aqui pra vocês Ok? Ó Mais um aqui, hein? Mais um 6 7 7 Ó 7 7 100 7 100 venderia Vamos aqui, ó Aqui que nós temos de lance Acima de 7 De 10 Não dou lance Mais Um outro Dou, mas, ó Já nem tem Praticamente não tem Tá lá em cima, ó Aqui Então, ó, pessoal Vale a pena só, ó Mais um do mesmo time lá, hein? Dá uma Olhada aqui, ó Opa Comprou a Lima 500 Já fez um lucro Absurdo Numa carta Quantas eu passei? Milhares, né? Ó, milhares não, né? Dezenas ali Ó, ganhei, ó Vamos ver, gente É que se eu apertar aqui Ele vai sumir, cara Eu tenho praticamente certeza Que ele não vai aparecer lá Mas Eu posso mostrar pra vocês Num próximo vídeo ali, tá? Ele não vai aparecer aqui realmente Mas É Espero que vocês Porque essas cartas pretas aqui É considerado pratas também, né? Especiais Então Seja por isso que não aparece aqui agora Mas beleza, pessoal Vou tentar Porque eu comprei muito Mas muito mesmo Vou tentar pegar aqui Vamos encerrar aqui Uma hora e pouco já Caracolos, mano Tem uma lista, cara Na verdade é um caderno Na verdade é um caderno Tá? Tem investimento, ó Pessoal Olha só, hein? Deixa eu ver aqui, ó Investimento aqui, ó O pessoal quiser fazer também Deixa eu pegar aqui Ó O Tolisso tá bom O Sarabia O Iniesta, né? O Davi Luiz É o, mano O Tá Show de bola Sempre pegando Super barato, hein, pessoal? É pra quem já conhece O mercado ali, tá? O Hansen O Lahamand Saindo muito O O Paulo Lopes Também Show O Fabian Vocês viram nesse vídeo aqui, né? O que mais? O Miranda O Acerbi O Bartra E aí vai, hein, pessoal O Volgueia O Oscar O Kiko Ferreira Ferreira Acho que é isso, hein, mano? Marco Asensio O Jorginho E aí vai O Anderson Tem uma lista grande aqui Acho que eu não vou consumir mais o tempo de vocês Quem ficou até aqui já sabe Dá aquele like maroto E logo mais a gente vem Com mais um vídeo pra vocês, hein Fantástico Deus abençoe Tchau Opa, ó Valeu Obrigado por assistir o vídeo até aqui Pessoal Tá aparecendo aqui, ó Do lado, hein Isso aqui do lado Olha que bonito, hein Mais dois vídeos pra vocês Espero que vocês possam clicar E assistir também Que são trade Trade, 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 trade Vamos lá Vamos lucrar nesse YouTube Até o próximo vídeo Tchau